Quente como fogo, ela entra na mente Me ganhou com seu jeito indecente Nem ligou pra neurose que eu tinha na mente Já sofri demais, já nem sinto dó Já sofri demais, já nem sinto dó Mais um risco no meu corpo Só pra amenizar minha mente O menos diferente De tantos dois iguais De tantos dois iguais Mais um risco no meu corpo Só pra amenizar minha mente O menos diferente De tantos dois iguais De tantos dois iguais Quente como fogo, ela entra na mente Me ganhou com seu jeito indecente Nem ligou pra neurose que eu tinha na mente Já sofri demais, já nem sinto dó Já sofri demais, já nem sinto dó Mais um risco no meu corpo Só pra amenizar minha mente O menos diferente Te tantos dois iguais Te tantos dois iguais Te tantos dois iguais Mais um risco no meu corpo Mais um risco no meu corpo Só pra amenizar minha mente Só pra amenizar minha mente O menos diferente De tantos dois iguais De tantos dois iguais Mais um risco no meu corpo 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 Só pra amenizar minha mente O menos diferente De tantos dois iguais Te tantos dois iguais Te tantos dois iguais Tchau, tchau